Olá, o meu nome é Cláudio, este é o canal da Mulher Queima Livros e eu estou aqui para um vídeo de conversa fiada. Então, há cerca de duas semanas, um jogador do Sporting, Francisco Geraltos, estava no banco, ao lado de um colega, a ler um livro de José Saramaga, Ensai Sobre a Cegueira. Então, essa fotografia foi colocada nas redes sociais, em todos os jornais e fez muito sucesso. Fez tanto sucesso que a Fundação José Saramaga resolveu enviar-lhe alguns livros de José Saramaga, assim como a revista Blimundo e tudo, para o jogador. E houve aqui uma certa discussão e um bocadinho a quebra de alguns preconceitos que existem à volta dos jogadores de futebol. E eu, ao início, não estava a entender o porquê tanta polémica de uma pessoa estar a ler um livro de José Saramaga. Até que percebi o porquê. Sim, porque nós temos aquele estigma que os jogadores, existe o estigma em que os jogadores de futebol, e são pessoas muito mais preocupadas com a sua forma física, o lado exterior e não o lado interior. Então, é difícil nós vermos um jogador de futebol a ler um livro. Pelo menos é isso que se diz e é isso que a maior parte da sociedade pensa. E quando apanhamos, então, um rapaz novo, até relativamente novo, ele até é bastante novo, Ao lado de um colega que está mexendo no telemóvel, ele está a assegurar um livro no banco, é interessante e acabamos por nos questionar também. Afinal, nós somos todos muito diferentes, todos temos gostos diferentes e não somos apenas um papel, não somos um jogador de futebol, uma bailarina, uma atriz. Nós não estamos em estereotipos, não fazemos parte de um grupo e somos iguais a todos os elementos. Cada pessoa é muito distinta e tem gostos diferentes. Então, acho que este jogador já é conhecido porque realmente gosta bastante de ler e vai de metro para casa, depois dos jogos e depois dos treinos, ele vai sempre de metro para casa e acho que ele já é bastante conhecido por causa disso, pela sua simplicidade e porque até um dia ele acabou por discutir, não é discutir, mas a ser gozado nas redes sociais por um colega e o colega deu um erro qualquer, ele disse, olha, tudo bem, mas a palavra escreve-se assim assado. Então, ele já é conhecido de alguma forma por isso, por esse lado mais intelectual. E é interessante pensar um bocadinho nisto, nos ter estereotipos e na forma como julgamos os outros e que nem todos os jogadores de futebol são pessoas somente preocupadas com o lado exterior e pessoas que não leem livros. E por falarmos dessa era má, eu quero-vos dizer que em novembro vamos ter a ler os nossos. Ler os nossos é um mês em que eu leio somente autores portugueses e convido toda a gente que quiser ler pelo menos um autor português e partilhar a opinião, mas este mês de novembro vamos ter uma ligeira diferença, pelo menos uma pequena surpresa, espero conseguir trazer para vocês. E então, era isso, também queria dizer. E eu vou ler o livro do José Sarman, chamado História do Cerco de Lisboa, que conta a história de um revisor, vai alterar o texto em que ele está a trabalhar, vai colocar uma palavra não e vai mudar todo o contexto da história. E eu achei até interessante, não sei se será um dos meus livros preferidos do José Saramago, presumo que não, pelo menos não tenho ouvido grandes opiniões sobre este livro, mas se vocês já leram e se acham interessante este livro, por favor deixem nos comentários e incentivem aqui a malta. E era isto, era mais para falar sobre estas coisas dos preconceitos e de estereotipos e o porquê de uma fotografia de um jogador de futebol a ler José Saramago que foi assim tão polémica e foi tão polada e divulgada e aplaudida. E é isto, um beijinho e até ao próximo vídeo.